Esse é um tutorial de separação de Light Ends em uma refinaria de petróleo usando o simulador coco. Então primeiramente a gente vai clicar no ícone do aplicativo, você entra, essa é a página inicial e vamos colocar as propriedades do pacote primeiramente, você vem em adicionar, tem aqui op 1.1 e seleciona em new que a gente vai criar a pasta, aqui você pode colocar qualquer nome, o modelo a gente vai usar de Ben Robson e aqui a gente vai adicionar todas as substâncias que vão aparecer no processo, etano, propano, isobutano, são essas 6 substâncias que vão pertencer a esse processo, etano, propano, isobutano, N-butano, isopentano e N-pentano. Você seleciona ok, aperta sim e pode começar agora a colocar as correntes e as operações unitárias. Coloca a corrente, clica duas vezes em cima dela para colocar as características dessa corrente. Você vai mudar a pressão para Tm, a temperatura pode deixar em Qo, ou em 378 Qo, a pressão 17.4 Tm, aqui na vazão você muda para quilomol por hora e coloca 12.033. Aqui você vai colocar a massa, a fração maior de cada um. 0.035, do propano, 0.3320, isobutano 0.3583, N-butano 0.1543 e isopentano 0.1030. E o automaticamente vai calcular o valor da fração maior do N-pentano, porque somando tudo aqui tem que dar 1, ou seja, 100%. Então, a primeira corrente a gente já colocou e agora a gente vai colocar a operação unitária de separação chamada coluna de destilação. Você clica na coluna, aproxima a setinha até a coluna, clica duas vezes em cima da operação e em editor. Vai demorar um pouquinho, vai aparecer esse aqui, você pode apertar OK. Vai aparecer aqui uma página agora. Espera um pouquinho. Vai aparecer o quê? Essa página aqui é as características da coluna. A primeira coisa que você deve fazer é retirar esse certinho aqui em cima desse ícone, que foi em properties. E depois que você parou de selecionar aqui, você vem em unidades e já muda a temperatura para Celsius e a pressão para TM e salva. Feito isso, pode começar a colocar agora as características dessa coluna. Aqui você vai colocar o número de estágio, que vão ser 51 estágios. Seleciona assim. E aqui, qual estágio de alimentação da coluna, que vai ser o 24. Você vem em propriedades, coloca equação de estado, a equação de pin-robson, seleciona assim duas vezes e o resto vai estar tudo certinho aqui. Depois você vem em load para carregar e coloca nesse pr.ipd, que significa pin-robson e load. Vai aparecer aqui todos os valores usando essa equação. Depois disso, você vem em pressão. Em coluna de pressão, você coloca botão top pressão, significa que vai selecionar a pressão de saída e as duas pressões de saída. Aqui você vai colocar 17.tm, aqui 17.1 e aqui 17.5. Pronto, aqui você já selecionou todas as pressões de saída. Agora você vem em especificações de coluna, você vai colocar aqui, explicação de topo, fraça molar do componente, isobutano e embaixo você vai colocar a mesma coisa, fraça molar do componente, só que aqui você vai colocar do propano e vai mudar o valor de cada um no topo e no embaixo aí. Você vai colocar 0.001 e aqui você vai colocar 0.01 e selecionar. Depois disso, você vem em save options e aumenta o número de internações aqui para o programa rodar, você põe 300 e muda para essa seleção aqui. Vamos usar esse método aqui para rodar a coluna. E depois disso, você salva a coluna e aperta esse botãozinho verde aqui para rodar a coluna. Rodou tudo certinho, ficou tudo verde. Então você já pode sair, aperta no x, seleciona sim. Aqui, se você está perguntando se você quer que seleciona a coluna mostrando os estágios, você põe sim e vai aparecer aqui para modificar o estilo de coluna. Agora você coloca uma corrente de saída por cima, porque é uma operação unitária de separação, então vai ter duas correntes diferentes. E roda o programa. Está calculando, tudo certinho na coluna e deu tudo certo, apareceu tudo verdinho porque deu tudo certo. Depois que você fez isso, você pode colocar uma operação unitária de válvula. Você vem aqui, válvula, seleciona, chega a corrente até a válvula e se tem uma entrada, tem uma saída. agora clica duas vezes acima da válvula e vem em editar não. Você vem aqui, muda a unidade, vai ficar mais fácil em ATM, a gente está trabalhando tudo em ATM. e aqui você vai colocar 10.2 ATM. Vai vir em editar, mudar para a pressão aqui de baixo, mudar para ATM e aqui colocar 7.3. Se você somar essas duas, 10.2 e 7.3 vai dar 17.5, que é a pressão de início. Essa operação unitária, ela está vindo de 17.5 e a válvula está diminuindo essa pressão em 10.2, ou seja, a pressão de saída vai ser o quê? 7.3. Na hora que rodar, você roda de novo o programa, rodou a 7.3 ATM de pressão na corrente, corrente 4. Você fez isso, então, agora você pode colocar já a segunda coluna de destilação. Lembrando que essa coluna aqui é uma coluna de destilação simples. Você selecionou, clica duas vezes em cima da coluna, vai acontecer a mesma coisa, vai fazer o mesmo processo que você fez pela coluna 1. Você vai mudar alguns valores aqui. Você não seleciona essa opção, você tira a opção aqui, vem em unidades, muda a temperatura para Celsius e a pressão para ATM e salva as unidades. Você vem em operação, para colocar os números de estágio, aqui você vai colocar 31 estágios, sim, e alimentação no estágio 16º. Vem em propriedades, vai acontecer a mesma coisa, vai colocar aqui em operação de estado, Pen Robson, sim, e carregar aqui para calcular a equação de Pen Robson. Pronto, deu tudo certinho. Você vem em pressão, a mesma coisa, vai colocar aqui, você quer colocar a pressão do topo, na parte de cima e na parte de baixo da coluna. Aqui a gente vai colocar 7.1 de pressão, aqui 7.2 e embaixo 7.4. Depois disso a gente vem em especificação de coluna, muda de novo para a fração molar e coloca agora, a gente vai colocar isopentano e aqui embaixo a gente vai colocar N-butano. E muda os valores aqui, a gente vai colocar 0.02 e aqui também 0.02, ou seja, 2%. Depois disso a gente vem em opções, aumenta o número de interações aqui e escolhe esse aqui. Salva a coluna e aperta o verdinho. Deu tudo certo, ficou tudo verdinho porque deu certo. A gente fecha, seleciona sim de novo, sim e a coluna já está aqui. A gente vai colocar a de saída, a corrente de saída por cima e a corrente por baixo aqui. Separou o mais volátil em cima das substâncias menos volátil por baixo aqui. Depois a gente vai colocar de novo uma válvula. Tem uma corrente de saída da válvula e com essa válvula a gente não vai fazer nada, a gente não vai modificar nada. Ou seja, a corrente 5 e a corrente 7 vai ser a mesma coisa. Como é um processo, caso queira mudar aqui, manter uma queda de pressão em algum momento do processo, a gente vem editar e muda. Mas nesse caso aqui a gente vai ter só a válvula mesmo sem nada, prejudicando nada no processo. Ela vai estar aqui normalmente. Não vai mudar em nada no processo. Está rodando o programa. Então vocês podem perceber que a válvula não fez nada. 7.1 de impressão. 328.83 de temperatura. Aí você vem no 7 aqui e vai estar a mesma coisa. Agora por último a gente vai adicionar a terceira e última coluna de destilação. Apareceu aqui. Você puxa. Faz a mesma coisa que você fez com as outras. Clique em editar. Vai demorar um pouquinho. Você clica em OK. Vai abrir a página aqui das configurações. Você não seleciona essa opção. Vem em unidades. Muda a temperatura para Celsius. A pressão em ETN. Salva as unidades. Vem em operação. Aqui você vai colocar 81 estágios. Aqui 40 na alimentação. Vai vir em propriedades. Colocar a mesma. Às vezes é quase registrado. PEN HOPSON. Assim. Vai dar uma aloada aqui. Na equação. Vai aparecer os valores. Você vê a impressão. Aqui você vai colocar 6.6. Aqui você vai colocar 6.7. E aqui você vai colocar 7.4. Aí vem coluna de especificações. Aqui a gente vai colocar raio de refluxo. Isso. Vai colocar aqui 4.926. Fração molar. De componente. E o componente é o isobutano. Aqui a gente vai colocar 0.02. 2%. E vai vir em opções. Aumentar o número de interações. Para rodar o programa. E no método a gente vai colocar. O primeiro aqui. O segundo aqui. Segundo. Dois passos. Constante. E salva a coluna. Seleciona o verdinho. Vai dar tudo certo. Você fecha o programa. Põe sim. E agora é só colocar. As duas saídas da coluna. Aqui é o topo. E aqui. Já vai aparecer aqui. Agora você clica na setinha. Para rodar o programa. Para finalizar o programa. Vai demorar um pouquinho. E rodou o programa. A gente pode. Aqui. Mudar o nome da operação. Vamos colocar aqui. Lay. Coloca em português. Coluna 1. Coluna 2. Coluna 3. Aqui a válvula. A gente pode pôr também. Ó. Válvula 1. Válvula 2. Depois que você fez isso. A gente pode inserir informações de corrente em uma tabela. Você coloca todas as correntes. Seleciona todas. Aperta a setinha. E seleciona o que você quer que mostre nessa tabela sobre todas as correntes. né. No caso aqui. Acho que já está bom. Pressão. Temperatura. A vazão. E a composição. Você seleciona ok. E aqui embaixo. Vai aparecer. Quadro. Informando. As características de todas as correntes da simulação que a gente fez aqui. No caso a gente tem 9 correntes né. Então fica bem mais fácil olhar a tabela. Do que localizar a corrente e clicar duas vezes para ver as informações da coluna. Aqui você já pode ver ó. Coluna. A corrente 1. Você vê a pressão dela. A temperatura. A vazão. E as outras coisas. Aqui a fração molar de cada substância. Ou também você pode tentar perceber o que aconteceu de uma corrente para a outra. No caso aqui. Da corrente 1 para a corrente 2 ó. Da corrente 1. Tinha 17.4 atm de pressão. Para a corrente 2. 17. Então o que ó. Diminuiu 0.4 de atm de pressão. Você pode perceber aqui. Pegar a temperatura. Por exemplo. Temperatura na pressão. Na corrente 1. 378 Kelvin. Para a corrente 2. 323 Kelvin. Então diminuiu. E dá para perceber bem facilmente aqui pela tabela. Não precisa ficar clicando em cada corrente para perceber o que aconteceu. Já tem todas as informações interessantes para a gente no processo. Agora a gente vai entender o que a gente acabou de fazer aqui no processo. E o que aconteceu. Entrou a corrente 1 com todas as substâncias. O etano, o propano, o isobutano, o inbutano, o isopentano e o anipentano. Entrou as 6 substâncias na coluna. E separou a substância mais volátil das outras menos voláteis. Nesse caso aqui, a mais volátil. Se você clicar, você vai perceber que é o propano. Porque tem 99,8% de propano nessa corrente aqui. Então a gente pode colocar aqui. Vou mudar o nome da corrente e colocar aqui. Propano. E aqui, na corrente 3, todas as demais substâncias que adentraram na coluna. Passou pela válvula, que diminuiu a pressão aqui. No caso, só diminuiu a pressão. E entrou na coluna 2 para separar as substâncias voláteis e as substâncias menos voláteis aqui. De acordo com essa coluna. Aqui, a gente pode perceber que, nessa coluna aqui, as menos voláteis foram o n-pentano e o isopentano. Que, no caso aqui, se somar as duas frações aqui, vão dar cerca, mais ou menos, quase 100%. Quase 100%. Então, nesse caso aqui, a gente pode pôr isopentano com n-pentano. E aqui, continua as duas substâncias aqui, isobutano e n-butano. Se somar as duas, quase 100%. Tem um pouquinho aqui, uma porcentagem de propano bem pequena, uma porcentagem bem pequena das demais também. Então, entrou na terceira coluna para separar essas duas. A de cima. Então, na terceira coluna mais volátil foi o isobutano, 97% dele aqui. A gente coloca isobutano e embaixo a gente vai perceber que é o n-butano. N-butano, 0,97%. Então, a gente percebeu que, nesse caso aqui, o n-butano foi a substância menos volátil aqui da terceira coluna. E percebemos que cada parte desse processo separou determinadas substâncias. No caso aqui, na primeira coluna separou o propano. A segunda coluna separou o isopentano e o n-pentano. E na terceira coluna separou as duas que estavam sobrando. Então, separou todas as substâncias. É interessante a gente ver também sobre a vazão aqui. Entrou 12.033 de vazão, quilomol por hora. Ao passar pela coluna 1, separou para dois lugares. Então, vai ter aqui 3.993 de vazão em cima e embaixo 8.039. Se a gente fazer o cálculo, somar 8.039 mais 3.000 e tanto aqui dessa corrente de cima, vai dar o quê? Os 12.000. Aqui, então, na corrente 4, continuou tendo 8.039. Então, vai separar a vazão novamente. Aqui para baixo, vem 1.854,73 km por hora. E aqui, 6.184,92 km por hora. Se somar as duas, então, a corrente 5, que é essa corrente aqui do isopentano e n-pentano, vai dar os 8.039. Veio para a corrente 7. Na corrente 7, teve 6.184, seguiu normalmente. E vai separar aqui as vazões novamente. 4.367 mais 1.817, que vai dar esses 6.000 aqui. Então, é isso. O processo é esse. Separação, LightSense em um refinário de petróleo usando esse simulador no coco. E é isso. Tchau, tchau, tchau. E o que tem esse Factual Emédio, vai dar o seguinte? O melhor, pelo papel. Se sempre precisar ficar mais gancado com ele. Agora, logo no cocoo tem acabado do quadulho childo. E o desejo é detectado ali. E olha só confine essa área. Deim que desenhei um minuto a parte, lá em dois antes. Então, estava ficando com isso. A entbartado.